Olá, gente, eu sou Danduska de Tsunami, linda, maravilhosa e rica, e estamos começando mais um quadro é Poder, a nossa aula básica semanal de comportamento, postura e etiqueta, e é cada vez maior o número de pessoas que nos enviam e-mail querendo mudar, querendo sair da linha da mundiça, que bom, eu estou aqui pra te ajudar, estenda sua mão agora e vem comigo. Vamos a primeira cena pod agora, que foi enviada por Cristine Araújo, de São Paulo, capital, ela que nos assiste pela NGT, vamos ver o que foi que a Cristine nos mandou. Fizeram a gambiarra aí com essa perna desse óculos, olha aí gente, olha a armação aí, quebrou uma perna do óculos, né, aí o que foi que a Cristine fez? Com pena de comprar um óculos, porque ela, eu estava usando do artifício da miserabilidade, aí ela pegou e fez essa gambiarra, e ela sai usando, bota o bicho na cara e sai usando, mó cara de pau. Gente, o que é que custa? Não quer comprar um novo não, quer não? Ah, tá sem dinheiro? Bota no conserto. Com uma bestainha dessa aí na perna desse óculos, não vai custar nem uns 300 reais. Mas não, não, quer mostrar, quer dar a mundiça, quer pô, grrr, aí faz essa gambiarra aí, ah, sai lá a raça topada, e na hora que ela fosse olhar pros pés, pra saber se ela arrancou o xaboque, o bicho caísse dentro da poça de lama, eu achava ela pô, grrr, portanto, fazer gambiarra com perna de óculos quebrada, é pôde, é pôde, é pôde, a cara da mundiça, é pôde, já que ele fez o tom, é pôde. E esta segunda cena foi enviada por, eu acho que a Luna, que é a rainha do genibau, e a Gleice Maria, a rainha do garibau, desmaneiraram comigo hoje, porque realmente as cenas estão like this. E quem mandou essa cena foi, a virar de barbalha, quem foi? Beatriz Carvalho, a Bia de barbalha, vamos ver o que isso que a Bia nos mandou. Que apelação, ai sabe o que mais me irrita gente, é porque essa cena já foi aqui umas 500 vezes, a gente pensa que as pessoas criaram vergonha, né, tomaram juízes, Aí vem a Beatriz de barbalha no Ceará, com essa marmota ai de novo, olha ai, ela pegou um tubo de pasta de dentes, aí a reganhou, esfolou o bicho, pra aproveitar o último restinho do creme dental. Gente, não façam isso não, gente, não façam isso não Beatriz, pasta de dentes ta tão barata, não é nem 10 reais um tubo, mas não, a Beatriz quer mostrar que é da mundiça. Ah, se os dentes dela ficasse podes, eu achei que era pouco, ia ter que usar chapa, portanto, cortar tubo de pasta de dentes pra aproveitar o restinho, é podes, é podes, o da Gleice Fiso, eu tombo e é podes. Bem, vamos até a Bahia de todos os santos, quem foi que nos mandou? Antônio Nestor, da Bahia, qual cidade da Bahia? Pintadas, ai lá tudo é colorido. Vamos ver o que foi que esse pinteiro nos mandou? Tira o pé do chão mundiça, olha o bloco da mundiça ai gente, olha ai, atrás da mundiça só não vai, que ele já morreu. Gente, vocês tão entendendo o que é isso ai? Isso é um somzinho do carro, né? É certo, é um som do carro, até ai tudo bem. Agora, olha, deve ter quebrado alguma coisa, sei lá, um botão da sintonia, um botão do volume, não sei, que não tá funcionando direito. Ah, o que foi que esse rapaz da Bahia ai, lá de Pintadas fez. Isso, ele tacou um palito de fosco, um palito de fosco, com gol de gás. Sabe o que é engraçado, só as pessoas que entram no carro dele não falam nada. Ah, se fosse eu falava escarrava, te marca. Eu sei que baiano sossegado, mas que é que custa você comprar um aparelho novo desse ai menino, tá tão baratinho. Não custa nem três mil reais. Mas não, não, vou tacar um fosco aqui, porque um fosco resolve. Fosco não é pra isso não, meu filho. E aí? Ah, se o palito de fosco entrasse pra dentro, e o volume ficasse estourando, sem ter como baixar. Ai teria que correr pro capu, abrir o capu e tirar o cabo da bateria. Eu achava na boca essa vergonha. Portanto, fazer gambiar com palito de fosco, em som automotivo, é pôde, é pôde. O que é que ele fez? Eu tome a cara da bundice, é pôde. Eita, tá aí gente, essas foram as três cenas pôdes do quadro. É pôde de hoje, comigo, Dandusca de Tsunami. Linda, maravilhosa e rica. Portanto, acesse nosso site, pra você também mandar sua cena pôde, que eu tô esperando de braços abertos. Só o braço, viu negada? Fui. Fui.